Não tem nada a ver com você, eu que não aguento Não tem nada a ver com você, eu que não aguento Não tem nada, nada a ver com você, eu que não aguento Aguento, não tem nada a ver com você, eu que não aguento Eu não aguento mais, não, 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 não Você foi ótimo, você foi perfeito Eu que não aguento Eu não sustento Não dá Não consigo Eu passo mal Não, você foi ótimo Eu que não aguento